Neste sábado à tarde, por volta das 14h30min, este acidente foi registrado envolvendo um carro e uma motocicleta na Avenida Tupi, no bairro Cristo Rei, zona sul de Pato Branco. A colisão foi traseira, deixou o motociclista ferido, ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para a UPA. No Space Fox, ninguém ficou ferido. Uma equipe da polícia militar esteve no local da ocorrência e registrou o fato.